Não, não. É simples o meu e o seu. O meu e o seu. O seu. E aí o seu de novo, que eu só ouvi de dois. Eu sou profissional pra caralho. É que daqui também eu só usei... Não, eu ouvi três. Tá bom. Mas um deles você ouviu também. Como um forte boy? Não, não, não. Ah, não, tá bom. Então tá bom. Só você corta. É isso aí. Você tá com piasma, cara? É, o que que é isso? O que que está acontecendo nesse canal? Ou por quê? O que não está acontecendo nesse canal? O que que é isso? Uma viagem que nunca termina? Um canal que nunca tem vídeo? Mas... Tem um engajamento de primeira. Tem um engajamento assim que equivale ao PewDiePie. Ou Logan Paul. Mas nós temos que parar e pensar. 2018 começou. E com isso começou o que mais? Quando foi o último vídeo do canal? O que começou? Nada começou, né? Quando foi o último vídeo do canal? Mas nós temos. Novembro talvez. Novembro. Não, vídeo inédito. Não, novembro. É, talvez. Novembro. Então estamos aí há três meses sem postar um vídeo nesse canal. Não, postar vídeo até estamos porque tá tendo vídeo de viagem. Exato. E a galera fica lá reclamando, né? Nossa, essa viagem... Mas essa viagem não termina nunca. Cara, não termina mesmo. E quem decidir aqui se termina ou não termina somos nós. Não vocês. E um spoiler aqui. A gente ainda tem 20 horas de gravação. Ou seja, deve ter muitos episódios aí. Então talvez 2018 vai acabar e os vídeos ainda não terão acabado. Mas além disso, 2018 chegou. Muitas coisas aconteceram. Tipo o quê? Logan Paul. Logan Paul. Um cara excelente. Que assim, a galera gosta muito. Tem muitos inscritos. Ele filma a gente morta. Ele filma a gente morta. Ele filma a gente morta. Ele mata a gente. Não, ele mata animais. Ele mata animais. Com? Com taser. O que mais que a gente teve em 2018? Prisão do Lula. Prisão do Lula. A gente não fez a cobertura. Não fiz a cobertura. Prisão do Lula. O homem mais bonito do mundo. Como tudo nesse canal, tudo chega atrasado. Então quem sabe a gente não faz. Carnaval. Carnaval. Tá rolando carnaval. Carnaval a gente tá onde? Casa, gavrando. Casa, gavando. Carnaval a gente falou assim, bloquinho ou gravar? Gravar, né? Gravar. E além disso, em 2018 vão chegar e já chegaram muitos discos. Muitos, muitos? Muitos discos. Muitos discos. Lançamentos. E a gente vai separar. A gente fez uma lista com os melhores discos lançados até o momento em 2018. Exato. Eu vou precisar do meu celular. E assim, esse vídeo tá sendo gravado no dia 10 de fevereiro. Sábado de carnaval. Então pensa que até o dia 10 foi isso que saiu. E assista até o final do vídeo. Ou não. Pode fechar também agora. Mas a gente tá... Carnaval a gente tá acabando. É, isso é verdade. A gente não... Ajuda. E sim, a galera vai comentar. Olha lá que boy. Olha lá que boy. Comprei um iPhone X. Entendeu? Vocês podem deixar aqui nos comentários. Comprei mesmo. Sou boy. O RG diz que sim. Outra coisa que chegou em 2018 foi umas piadas. Muito boas. Estamos afiados, hein? Exato. A gente promete uma piada por vídeo, pelo menos. Melhor que a piada do pavê. Isso. E assim, lançamentos, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu já vou falar aqui o primeiro disco que eu vi. Não ouvi muitos discos. Vou confessar pra vocês. Porque se vocês me seguem nas redes sociais, agora eu não falo mais de música. Eu falo de futebol. Exato. Cansou. Mudou o assunto. Eu gosto de falar de futebol. Aqui é Parmeira. E é isso. Aqui tem clubismo sim. Aqui é outro palmeiras. Mas enfim. Eu não ouvi muitos discos. O pouco que eu ouvi eu vou falar aqui hoje. Foram dois discos. O resto foi o diretor que ouviu e ele vai indicar aqui. E eu vou ser bem sincero. Nem ouvi até o final. O primeiro disco que eu quero falar é o Fault Boy. O novo Fault Boy. O Mania. Eu ouvi falar muito mal. Você gostou? Então, cara. A galera. A galera ficou falando mal do vídeo. Do vídeo não. Do disco. Eu particularmente. Eu gostei, cara. Achei um disco muito bom. Tem música. Não, não. O disco tá diferente. Mas já tá diferente de como já tava no anterior. Eu não sei porque a galera tá com esses preconceitos aí. Entendi. Então se você é uma pessoa que não gostou. Por favor, já deixa aqui nos comentários o porquê que você não gostou. Eu particularmente acho que tem músicas muito boas. Como tudo eu disse. Tem músicas não tão boas. E tem músicas muito boas. Pro meu gosto particular. É lógico. Eu sou meio fã. Eu gosto bastante da banda. Então assim. Pro meu gosto particular. Achei maneiraço. Eu aproveito. Tem músicas muito boas. Tudo bem. Músicas que particularmente são boas no disco. Mas se você pensar ao vivo não vai funcionar tão bem. Mas de uma forma geral. Muito bom. Eu gosto. Achei um disco 9 de 10. 9 de 10. Oh, louco. 9 de 10. 9 de 10, viu? A primeira vez que eu dei uma nota dessa foi pro Kevinho. Você pode indicar o teu lá. Janeiro, né? Ainda? Janeiro. Estamos em janeiro. Cinco discos. Cinco? Cinco. Não, não. Achei que esse era outro quadro, cara. Estamos afiados, hein? Melhor que a piada do Pablo. Não, não. É cinco discos. Um meu, um seu. Um meu, um seu. E aí um seu de novo. Porque eu só ouvi dois. Ah. Porque eu sou profissional pra caralho. Então tá. Mas é que daqui também eu só ouvi... Não, eu ouvi três aqui. Tá bom. Mas um deles você ouviu também. Ah, é? Qual o Thought Boy? É. Não, não, não. O Friends. Ah, não. Tá bom, tá bom. Então tá bom. Sei lá. Então você corta essa parte. Eu vou ser bem sério. Nem ouviu até o final. Tá bom. O primeiro disco que eu vi esse ano de novo, assim, foi o Run Creatures, do Black Rebel Motorcycle Club. Ah, gosto. Esse nome é bem hétero, né? Ele é bem... É um nome bem hétero, né? Bem hétero. Esse disco eu achei... Eu não achei ele tão, tão legal, assim. Vai. Eu fiquei um pouco decepcionado. Mas por quê? Eu não sei. Não teve nenhuma música que me pegou, assim, sabe? O estilo deles continua o mesmo. Aquele rockinho meio sujo. Aquele rockinho meio sujo meio dark. Continua legal, mas assim... Putz, é... Sabe quando o disco... Mais do memo. Mais do memo e não foi tão animado, assim. Sabe quando tipo... Não tem aquela... Aquele... Você escuta e fica... Puta que disco... Que da hora e tal, isso aqui. Não empolgou. Não empolgou, cara. Não empolgou. O disco não empolgou. Ficou meio... Ok, assim, sabe? É o... É o foguete do William Muscley. Muscley. O foguete do William Muscley acabou de passar aqui, como vocês puderam ouvir. Agora o foguete foi embora. Tá tocando David Bowie já. Muito bom. Muito bom. Próximo disco. Eu vou ser bem sincero. Nem ouvi até o final. Próximo disco é o Franz Ferdinand. Como é que chama o disco mesmo? Always Acendo. Sempre Acendendo. Sempre Acendendo. E esse daí eu vou comentar que eu ouvi também. Eu acho que o disco começou bem. O disco começa bem. O disco começa animado. Uma pegada diferente. Dançante. Ele sempre tá lá. Oh! Como é que era? Always. 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 Acende. 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 Sempre. Acende. Pro meio e fim, eu particularmente... Eu não sei. Dá canseira. O Nick faz falta. Não é a mesma banda, tá ligado? Pra quem não sabe, o Nick, o guitarrista da banda, saiu pra fazer outras coisas que ele queria. Usar droga. Acho que droga eles usam de qualquer jeito. Ah, tá. Mas ele queria só usar droga. Ah, tipo, ele foi morar na Cracolândia. Isso. Ele ficou sabendo do Dória e ele falou assim, eu quero ir lá. Porque ele queria lutar contra o sistema. Exatamente. Ele falou assim, vou usar droga. Entendi. Entendeu? Entendi. E eu particularmente achei que o disco começa muito bem. Aí ele vai chegando no meio, já vai ficando mais do mesmo. Vai começando a dar uma canseira. E eu vou ser bem sincero. Nem ouvi até o final. Ó, tem duas músicas que eu gostei. Acho que você perdeu uma música boa então. Perdi uma música boa? É que tem uma música lá, mais pro final, que é boa. Que é o Huck Engine. Huck Engine. Que é muito boa. Boa. Espero que eu tenha acertado o nome da música. Senão vai ter uma errada aqui, assim. Senão vai ter uma errada. Tá! Mas assim, as duas músicas que eu gosto, mesmo que tipo me pegaram assim, foi a primeira, Always Acende, que dá o nome pro disco. Boa. E essa é o Huck Engine. Essas duas são muito boas. Boa. Eu gostei mesmo. Mas assim, ainda não tem aquela... É... Bagdá. É tiro. O William Mus... Como é que é? O William Muscley. Ele caiu. Ele foi tipo o pá de alarme. Caiu. Isso. E essas duas músicas foram as que me pegaram mais. São as duas mais legais. Mais legal. O resto, não é ruim, mas... Não empolga. Não é bom também. Então eu acho que nessa história, o certo é o Nick. Saiu fora. Porque eles já estavam sentindo que ia vir mais no mesmo. Mas eu acho que não, cara. Porque quando o Nick tá, as coisas não ficam mais no mesmo. Eu acho que é aquela coisa. Tá ali o Alex Capranos. Falta o Nick. Se não tem os dois, eu acho que o negócio não anda. Você tá dizendo então que o Francis Ferdinand é o novo Beatles. É pra gerar polêmica, engajamento. É o novo... É o novo Beatles. Fala então, fala. O Francis Ferdinand é o novo Beatles. Fala pra aquela câmera ali. Eu tô olhando pra essa câmera. Fala de novo pra ela. O Francis Ferdinand é o novo Beatles. Isso. Vai sair na folha. Ou no Estadão. Ou no Estadão. Ou no Catraca Livre. É, acho que vai sair no Catraca Livre. Se sair no Catraca Livre, aí eu sei que eu tô fazendo um trabalho certo. Porque provavelmente o Catraca Livre vai falar mal de mim. Se eles falarem bem, eu sei que eu tô fazendo alguma coisa errada. E eu tenho que rever meus conselhos. Mas se eles falarem mal, eu vou falar assim. Tá certo. É isso aí. E eu vou ser bem sincero. Nem ouvir até o final. Agora a gente vai pra uma outra banda que eu, que eu praticamente não gosto muito. Tanto que eu nem ouvi o disco. Eu conheço os outros discos dessa banda. Mas o que eu gosto deles é o primeiro disco. Depois eu acho meio chatão. Mas o diretor, como um bom Neuer, gosta bastante dessa banda. Como um bom Neuer. Isso. O... A gente tá falando do M. Dimitri. Isso. Cara, o M. Dimitri, ele tem assim um lance... Legal. Assim, eles fizeram o primeiro disco e meio que... Acabou? Esticando o pé. Tava com saudade, né? Fala a verdade. O primeiro disco, eles fizeram, ele é mais popzão assim. E ele veio assim meio que de uma piada. O Time to Pretend, aquela música lá deles. De nóia. É. Só que assim, é uma música que é meio pop e tal. E eles falam na música que... Ah, a gente quer... Isso aqui, a gente quer aproveitar a vida. Se a gente morrer logo, cedo, né? Usar drogas. Usar drogas, assim. A gente vai ser famoso e ganhar dinheiro e tal, não sei o que. E isso tudo era uma piada. Porque na real, o som que eles gostam de fazer é experimental. E foi o que eles fizeram depois desse disco. Eles fizeram dois discos que eram mais experimentais e tudo mais. Só que daí, parou de vender, obviamente. Eles sabiam que ia rolar isso. Mas eles resolveram voltar com esse disco de 2018. É um disco um pouco mais comercial. E, nossa, o disco veio muito bom. Tem um sorvete na cara? Não. Não um sorvete? Sorvete, não. Preto. Preto, não. Peço perda, eu não escutei. Não sei, fiquei com a impressão que era um sorvete preto. Não, não, não. O disco, inclusive, chama... A gente falou o nome do disco. Ele chama My Little Dark Age. Você achou demais? É demais. Então, até o momento, é o teu melhor. É um dos melhores discos dele. Eles vieram com uma batida de pop, assim, sabe? Meio Tame Impala, terceiro disco, sabe? Currents. Isso aí. Eu vou ser bem sincero, nem ouvi até o final. E o último disco? O último disco? Eu tenho que falar o último disco? Qual foi o último disco? Foram quatro. Ó, vamos lá. Tem mais dois aqui que eu anotei, vai. Teve um EP do Dendeiro, que eu ouvi por cima. Eu não gostei tanto. Eu gostei mais da primeira música. Tá. Eu não ouvi. Ele começa bem, assim, e daí ele cai um pouco. Ele fica meio... Meio bosta. Ele fica meio estranho. E aí, teve um disco que eu não ouvi. Mas eu vou comentar mesmo assim, porque o cara é foda. Teve um disco novo do Ty Siegel. Ah, Ty Siegel. Chama Freedom's Goblin. E uma hora eu vou ouvir aí. Eu gosto de Goblins. Goblins são legais. Eu jogo Magic the Gathering, né? Ah, você joga? Eu jogo Magic the Gathering. Você sabe jogar Magic the Gathering? Cara, eu nunca aprendi direito. Eu jogo Magic the Gathering e eu tô com um projetinho de montar um deck de Goblins. Gosto de Goblins. Se você joga Magic the Gathering, deixa nos comentários, tá? A gente tá mapeando todos os usuários de YouTube que jogam Magic the Gathering. Muito bem. Se você não sabe o que é Magic the Gathering, só ignora essa parte do vídeo. Mas o Ty Siegel é muito bom. Eu gosto muito do Ty Siegel. Eu descobri o Ty Siegel na época em que eu trabalhava na MTV. Ah, é? Eu acho que eu já dei conta dessa história aqui, que eu fornecia meu HD pra fazer as trilhas do PC na TV. E aí eu lembro que teve uma época lá que o editor do programa falou assim, ó, pô, conhece isso aqui? Aí não. Aí ele que me apresentou o Ty Siegel. Aí eu falei assim, ó, maneirasco. Eu não conhecia ele que me apresentou. E eu falei, ó, banda bem maneira. Mudou minha vida. Acredito que de muita gente também. Ou provavelmente não. O diretor tá me olhando com uma cara tipo, foda-se. Mas irá mudar a sua. Irá mudar a sua. Como é esse vídeo aqui do Kuk. Se você assistir até o final. Exatamente. Mas já está no final. Já está no final. Então você já assistiu. Ele já mudou a sua vida. Então você pode dar like. A galera pra gente não vai gostar desse vídeo porque é um vídeo muito simples. Entendeu? Porque é um vídeo que tipo, pô... A gente faz vídeo de viagem, a pessoa reclama. A gente faz vídeo... É isso. A gente tá falando de música. O canal é de música. É, mas a galera vai reclamar, falar que o vídeo tá sem conteúdo, tá fraco. Bem mais pra esse que é carnaval. E a gente tá aqui gravando pra vocês. E assim, a gente ouviu coisa. A gente começou... A gente começou o ano bem. Já teve época que a gente não ouviu nada. E vinha falar que tinha ouvido. Veio pra gravar e a gente falava que tinha ouvido. Olha só. Isso não aconteceu. Tá. Eu não ouvi. Tanto que eu nem ouvi o disco. E aí teve um disco que eu não ouvi. E eu vou ser bem sincero. Nem ouvi até o final. Lógico. O ano começou melhor pro Kuk. O ano mudou. Acredite. Então é isso. Você já pode se inscrever no canal. Provavelmente ninguém vai fazer isso. Você pode me seguir no Instagram. Seguir o diretor no Instagram. Pode seguir o Instagram do Kuk também. Que não tem muita coisa, mas pode seguir. Pode seguir isso. Mas siga a gente. Siga a gente. É melhor. É melhor. Segue a gente no Twitter, que a gente é muito ativo. Diretor menos. Eu sou muito ativo. Só fala de futebol. Fala de futebol. Quando as pessoas me perguntam sobre música, eu falo de música. Mas basicamente eu falo de futebol. Ou brigo com alguém. É isso que eu ia falar. Entendeu? Se você gosta de ver barraco na internet, você pode... Eu xingo as pessoas, né? Isso é um ponto muito foda. Você xinga as pessoas em qualquer situação. Isso é verdade. Até quando as pessoas estão sendo ilegais. Mas é um xingamento legal. É legal? Ah. Dependendo da situação, fica legal, não? Porra, cuzão. Mó da hora o jogo do Parmeiras. Pô, ok. Então, um cuzão legal, né? Um cuzão legal. É diferente de falar, pô, tu é um cuzão. Você nem assiste o Kuk. Que no caso de vocês, vocês são um cuzão mesmo. Vocês não assistem. E é esse... Ele está sendo agora uma educação do processo. Exatamente. Essa é a diferença. É um exemplo. Enfim, siga a gente. Se inscreva no canal. Spotify. Tem Spotify. Eu... O canal pode ter parado, mas as playlists continuam rolando. Você pode me seguir lá que tem sempre playlists rolando. E é isso, gente. Um beijo no coração e até amanhã. Amanhã? Amanhã. Porque tem vários vídeos no canal que as pessoas podem me ver de novo. Até hoje então. Exato. Até daqui a meio segundo. Meio segundo quando o YouTube abrir outro vídeo nosso. Reprodução automática. Vai ter isso aqui. Exatamente. Vai ser da viagem.